Há alguns meses foi lançado um novo filme do Resident Evil. Praticamente toda obra cinematográfica baseada nesse universo é uma total tragédia. Quando foi anunciado que teria um novo filme de Resident Evil, eu pensei, porra, temos aí uma chance das coisas mudarem. Mas o que a gente assiste nesse filme aí que foi lançado, esse último filme lançado aí, eu não tenho palavra pra definir. Um lixo completo, eu acho. É triste. Tem uma ou outra coisa que se salva, mas... Meu Deus. Fica comigo nesse vídeo se você aguentar, e a gente vai falar um pouco sobre Resident Evil, bem-vindo a Raccoon City aqui no Cinema Casual. Bom, bem-vindos ao Cinema Casual, meu nome é Paulinho Filho, já peço a compreensão de vocês, por favor. O filme é ruim, mas o canal é legal, e o canal é novo. Então se inscreva aqui no canal pra dar essa força nesse novo projeto que eu tô criando aqui pra interagir com vocês. Se lembra de deixar o like no vídeo se você gostar, se não gostar deixa o dislike, mas não deixe de avaliar o conteúdo, pelo amor de Deus. Siga no Instagram, não esqueça, se você tem Instagram e gosta do Instagram, é o meu Instagram pessoal, Paulinho Filho, passando aqui na tela. E o Instagram aqui do canal, onde em breve eu vou trazer um conteúdo já pra ter uma interação mais interessante com vocês, diferenciado do que nós temos aqui. Peço a vocês também um esforço extra pra assistir esse vídeo, e que vocês comentem, pelo amor de Deus, sobre esse filme. Se vocês assistiram ele, pra não me deixar sozinho aqui falando sobre esse filme tenebroso que a gente teve o desprazer de ver. A franquia de jogos Resident Evil fez e faz bastante sucesso há anos já. Desde a estreia do primeiro jogo no Playstation 1, tive a oportunidade de jogar na época. Eu tenho essa cara bonita, essa barba branca aqui, que denota juventude, bastante cabelo branco, a careca já tá aqui, denotando bastante juventude, pouca idade, mas eu já tô nos 39 anos, né? Então eu tive a oportunidade de jogar esse jogo mais ou menos na época do lançamento dele. Não foi o Resident Evil que eu mais joguei, o 1, né, no caso, mas ele é um clássico absoluto, absurdo. E esses jogos fizeram a cabeça da garotada aí, de um jeito que ficou difícil de mudar essa cabeça, essa mentalidade, porque os jogos tinham, na época o gráfico era, hoje você vê ele é feio, mas na época era o que havia de melhor. E ele gerava uma imersão muito interessante, que era um jogo de terror que te dava sustos e... E porra, tu ficava com medo mesmo, porque era um jogo de horror, sobrevivência e ataque do apocalipse zumbi e tal. E aí, com o passar do tempo, essa franquia foi mudando, os zumbis foram deixando de ser zumbi, passaram a ser ganados, e depois teve aquele Resident 5, os zumbis já viraram outra parada, zumbi pegavam em arma, no 4 já também, zumbi saia correndo, cabeça virava uma flor, começou a ficar viajado demais, até a Capcom estragou, começou a estragar a franquia, e aí no 7 voltou o horror, no 8 teve lá um pouco de horror, mas tinha muita viagem também, aquelas mulher morcego, etc. Enfim, é uma franquia de jogos que interessa até hoje a galera jovem, a galera mais adulta, o pessoal que vem lá de trás acompanhando, e como isso é uma mina de dinheiro, a Capcom com certeza queria uma forma a mais de ganhar dinheiro com essa franquia, eles acharam interessante entrar no ramo dos filmes, e aí teve toda aquela franquia que tinha a Mila Jovovich, do Paul W.S. Anderson, acho que esse é o nome do diretor, que o primeiro se salva, os outros filmes se você espremer bem, junta os outros que são 5, 6 ou 7, sei lá, não dá um, mas tem lá seus, uma ou outra coisa que ficou mais marcada, e enfim, já era ruim, mas aí prometeram um novo filme, mais baseado aí nos jogos, e no universo dos jogos, com os personagens dos jogos, etc., e quando começou a sair as fotos do elenco, já gerou controvérsia na internet, mas até aí tudo bem, porque se você tem um elenco, onde os personagens, a caracterização dos atores não tem nada a ver, com o que você vê no jogo, mas os atores tem a personalidade e a entrega que o personagem do jogo tem, não temos problema algum com isso, você pode ter um Leon coreano, se você quiser botar, desde que ele tenha atitudes condizentes com o que a gente cresceu jogando, e não é o que a gente vê nesse filme aqui. O que é mais absurdo, na existência desse filme horroroso, é que os jogos do Resident Evil são recheados de cutscenes, se elas são boas ou ruins, aí vai de cada um avaliar, só que essas cutscenes contam a história, elas tem a história acontecendo ali, tem a cutscene que o Nemesis, a Jill sai da torre do relógio, ver o helicóptero vindo, ai que lindo, o helicóptero está vindo para nos salvar, que delícia, aparece o Nemesis e explode o helicóptero, porra, ali tem um pedaço de história contado, bem contado? Não sei, pode ser que sim, pode ser que não, mas temos ali um pedaço de história acontecendo, e se você quiser se aproveitar desses pedaços de história, porra, você já tem ali meio caminho andado para fazer um filme, porque a parte onde tem o gameplay é meio viajada, você tem ali uns puzzles que botar no filme não tem nada a ver, você pode botar uma outra coisa como um easter egg, uma chave parecida com a do jogo, beleza, mas para isso existe o termo adaptação, você vai fazer uma adaptação daquele jogo para o universo cinematográfico, e vai transformar o que é viagem de um jogo, numa produção live action, onde as coisas precisam estar um pouco mais condizentes com a realidade, mas tirando esse ponto da adaptação em si, que o diretor desse filme deveria saber, os jogos tem até roteirista, tem um roteiro ali, uma história, um começo, meio e fim, onde você porra, você pode seguir e show, aí o amigo tem a ideia brilhante de falar, porra, vou adaptar o Resident Evil 1 e 2, acho que tem até coisa do 3 ali, cara, a chance de dar merda é muito alta, como deu de fato, você quer adaptar os jogos de forma legal, porra, pega o 1 e faz um filme do 1, pega o 2 e faz um filme do 2, o 3 e faz um filme do 3, mas do jeito que foi feito, misturando tudo, a história ficou atropelada, os personagens não tem nada a ver, a personalidade, não estou falando do visual, que não tem nada a ver também, mas a personalidade não tem nada a ver com o que você vê nos jogos jogando, os personagens em si ali, o Wesker não parece o Wesker, a Jill não parece Jill, o Chris não parece Chris, a Claire, tá, ela passa a batida, mas quando você junta a Claire com o Leon, o Leon não parece Leon, o Leon, pô, o Leon é a chacota da delegacia, porra, tem dois jogos, o Resident Evil 2 e o 2 Remake, onde você tem o primeiro encontro da Claire e do Leon, como ele acontece, onde ele é, da onde o Leon estava vindo, que ele chegou atrasado na cidade, os caralho lá e etc, então você tem ali, ele chegando, ele não teve interação alguma com os colegas dele de trabalho, o cara seria o primeiro dia de trabalho, mas ele chegou atrasado e o caos estava instaurado na cidade, o bagulho estava louco, e ele encontra com a Claire numa cafeteria, todo mundo que jogou esse jogo, sabe disso, o diretor que se diz fã e que queria fazer um filme de um fã para os fãs, sabe disso, qualquer um que já viu esse jogo sendo jogado, sabe disso, o que custa fazer isso? Não consigo entender, consigo entender, impressionante cara, além de mudar tudo que você vê e que você tem estabelecido pelos jogos, sejam eles bons ou ruins, você vê um filme que tem uma Raccoon City que não parece a cidade do jogo, porque a cidade do jogo é muito desenvolvida, absurdamente desenvolvida, absurdamente desenvolvida, e ali a gente vê uma cidade cara, que parece aquela cidade onde o Superman cresceu, no filme do Superman, nesse homem de aço e tal, você vê aquela cidadezinha mais periférica e tal, que não é condizente com o que acontece no jogo. No jogo, nos jogos, você tem uma infinidade de zumbis na cidade, porque é uma cidade populosa, que se tornou populosa devido à interferência da Umbrella Corporation na cidade, você tem a Umbrella interferindo na cidade, injetando dinheiro, porque é uma grande companhia e tem lá suas maneiras exclusivas de fazer dinheiro, e investe na cidade e tal, e se torna uma cidade populosa por causa disso, mas você tem uma cidade pequenininha com um pouquinho de zumbi, pequeno, uma pequena quantidade. Se eles tivessem feito a cidade grandiosa do jeito que ela era com prédios e etc, gravado numa cidade maior, pra dar esse impacto de que a Umbrella transformou uma cidade pequena numa cidade grande, como é no jogo, eu até respeitaria ter pouco zumbi, porque esse filme provavelmente foi gravado na pandemia e não podia ficar fazendo aí muito aglomeração. Não tinha lá a galera aglomerando lá na zumbizada por causa do distanciamento social. Show! Mas a cidade tá grandiosa e você vê, era totalmente possível botar uma cidade grandiosa, botar lá uma quantidade de zumbi com distanciamento social e replicar aqueles caras com CG. Porra, é um zumbi, não precisa ter afeição humana, já que o CGI desse filme é uma lástima, mas pra você replicar uma pancada de zumbi, fazer uma horda, e não ter que chamar uma pancada de... 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 ia falar segurança. A pancada de figurantes, show! Você faz lá alguns zumbis, caracteriza eles bem diferentes lá, e depois faz os outros todos uma horda gigantesca com CG e coloca. Gente, tem uma cena tenebrosamente ridícula do Leon na portaria da delegacia. Ah, essa cena é impossível de acontecer de tantas maneiras diferentes que... chega a ser ridículo. Ele tá com um walkman e um fone de ouvido. É um fone desses assim, desses que você bota na cabeça desse jeito aqui assim, só que não é um desse, porque esse fone aqui, ele tem... ele veda a tua orelha. Dá pra ouvir o que acontece do lado de fora, mas ele abafa a sua orelha de um jeito que... ele é fechado, ele é selado. Aqui onde você, né... onde tem alguns fones que aqui... isso aqui é aberto, tem passagens de ar. Esse aqui não tem, ele é... enfim, selado. O fone dele era só aquele fone de arquinho. Vou botar uma foto aí. Aquele fone de arquinho com... todo cara aí que é um pouco mais velho já teve um fonezinho, que tem aquela... um negocinho aqui redondinho, né... deixa eu ver isso aqui assim... e aí passa um filete desse aqui de... esse aqui é de metal, né... é preto, olha isso aqui, ó... é pintado de preto, mas ele é metal. E aí tinha um filete só desse e o outro lado aqui, outro negocinho no outro lado aqui. Pois bem, ele tá com um walkman e o fone não vedava nada na tua orelha. Qualquer um que já usou um fone desse sabe. Legal, ele tá lá cochilando com esse fone na orelha, o walkman tocando lá um... uma rocha, uma pisadinha lá, um... Gustavo Lima, embaixador. Tá lá, né, embrasado lá, eu escutando o som dele. Vem um cara que tomou uma adentada no começo do filme, sei lá, com um caminhão daquele de... combustível pela estrada afora lá dirigindo de frente, vindo de frente pra RPD, a delegacia. E ele perde o controle. O caminhão capota de frente pra delegacia. Explode na frente da delegacia. Não tem como, com aquele fonezinho, ele não ter escutado a explosão. Se ele não escutou a explosão, o que é impossível, ele sentiria o deslocamento de ar vindo na direção dele. E o clarão do fogo o acordaria. E o clarão do fogo o acordaria. Não tem como. Sabe como que ele acorda? Vou ter que dar esse spoiler. O chefe Irons vem observar o que está acontecendo na portaria da delegacia. está o Leon dormindo lá. E tem um zumbi vindo do lado de fora, chegando perto dele. Chefe Irons dá um tiro na cabeça do zumbi, e o Leon acorda com o barulho do tiro. Do tiro. Do tiro. Do tiro. do que o AB"! Do que o PA非 europeu? Doибо céu! O F***. Do que oAN? Do que o AB Hugh? Do que o AB Hugh? Absurdo, absurdo, esse filme em resumo é uma vergonha uma pessoa falar que fez esse filme para os fãs de Resident Evil, não fez esse filme para os fãs, essa pessoa que faz um filme desse, fez esse filme para tentar ganhar dinheiro, ainda bem que eu não fui ao cinema ver uma desgraça dessa, eu vi esse filme no streaming, nem sei se isso foi para o cinema, espero que não tenha ido, quem perdeu tempo de vida e não vê uma desgraça dessa, acho que foi porque eu vi o David Jones falar e o Peter Jordan falar e mais uma galera que foi ver falar, mas graças a Deus eu assisti esse filme no streaming, esse filme é uma vergonha, é vergonhoso, vergonhoso, eles tentaram reproduzir a mansão do primeiro jogo, mas ficou meio ridículo, e a cena que está o Chris lá na mansão junto com outro cara que não me recorda o nome, nem quero recordar, é meio ridícula também, eles se salvam do ataque dos zumbis lá, que é um ataque meio merda, com marotagem no roteiro, roteiro maroto demais, nossa senhora, roteiro cheio de marotagem no roteiro, roteiro se salvam dessa maneira desgracenta lá, chega a ser triste cara, chega a ser triste, eles chegam na mansão e já começa cada um ir para um lado né, ok, como é no jogo de certa forma, mas no jogo o Wesker entra na mansão e ele some, então ele entra na mansão e ele já some, e aí o que você vê nesse filme é um Wesker cheio de negocinho, cheio de probleminha, como diria o Felipe Neto das antigas, triste, você tem probleminha, olha o probleminha, o Wesker ele chega na mansão, ele traz geral e vai embora e mete o pé, porque tudo que ele quer ali é uma amostra do vírus, ele está mancomunado com a Ambrela também, tem toda uma história que não convém eu falar aqui agora, e eu recomendo até botar aqui no card o vídeo do canal PeeWee falando sobre essa saga, que é bem completo, falando dos jogos, falando dos filmes, vale a pena, assiste aí, mas nesse filme aqui ele está cheio de tristeza no coração, ele tem um tipo de um romance com a Jill, meio mal resolvido ali, que não faz sentido nenhum com a história, deprimente cara, deprimente. O Leon desse filme talvez seja o pior personagem do filme inteiro, eu vi, se eu não tenho nada, Moni do Resident Database falando que ele entregava a tua ação, não sei se ela falou isso dele, ou se ela falou isso da atriz que faz a Jill. A atuação do ator é botar sentimento na cena, enfim, interpretar a parada de forma convincente, um ou outro ator desse filme de fato faz isso, o que já me demonstra que a culpa disso é do roteiro e direção, e essa história desgraçada que esses caras inventaram para querer jogar na nossa cara e falar que é baseado nos jogos. Mas o Leon desse filme é talvez o pior personagem de todo o filme, porque ele é um dos trapalhões, cara, ele está junto ali com o Didy Mocó, Zacarias, Dedé, Mussum e Leon, é bizarro, cara, porque tem umas cenas onde ele, por exemplo, ele é atrapalhado com arma, aí vem a Claire, cara, a Claire só está nessa história, porque ela é irmã do Chris e ela vai para a cidade para procurar ele que está sumido, aí ela chega lá, pá, e aí se encontra com o Leon no começo da história, e a história dele se cruza várias vezes, eles tentam se ajudar e fugir dali juntos e etc, ela procurando o irmão e ele, enfim, sendo praticamente um Jedi, num dado momento do filme, você vê o Leon atrapalhado com sua arma, que está ali, um preso qualquer, um preso mequetê, um kirana, toma a arma dele e ameaça ele, e é isso aí, e aí precisa da Claire moralizar a história, mostrar para ele, não sei o que, e ela é toda mandona, toda braba e não sei o que, e isso não é condizente com o que acontece no jogo, a Claire precisa comer muito feijão com arroz ao longo das histórias para se tornar perto do que está acontecendo nesse filme aí. Esse filme é um filme absurdamente ridículo, sem precedentes, ele chega a ser pior do que o Residente da Mila Jovovich, aquele primeiro lá, O Hóspede Maldito, é melhor que isso, e não é um filme bom, ele tem lá suas falhas e a história totalmente viajada, só que um ou outro filme daquela franquia antiga do Paul W.S. Anderson passa como um filme de ação interessante, se você ignorar o fato de que ele faz parte, e ele usa nomes de personagens de uma franquia de jogos, você vê um filme de ação que te diverte, só que esse filme não consegue nem isso, porque o roteiro dele é cheio de marotagem, é cheio de acontecimento bizarro, e a parada não é fiel ao que se propõe ser, chega a ser ridículo. O sujeito se propôs a contar a história de Resident Evil 1 e 2 no mesmo filme, e ele cometeu o disparate de dar mais tempo de tela para o Chef Irons, que quase não aparece nos jogos, do que para a Jill, que é uma personagem central do primeiro jogo. A maioria das pessoas que jogava aquele jogo jogava com ela. Ela tem muita importância, porque é um dos dois personagens jogáveis do primeiro jogo, então você está com ela o tempo inteiro. E mesmo no segundo jogo, você joga no segundo jogo com... Se eu não estou enganado, no primeiro jogo o Chef Irons nem aparece. No segundo jogo ele aparece, mas vez ou outra lá, uma parte lá que tem mais importância, uma hora que você ouve ele falando com alguém, ele tem mais tempo de tela do que a Jill, do que vários personagens que têm muito mais importância. Isso não tem cabimento em lugar nenhum na galáxia onde se fala de Resident Evil. Você quer fazer produções sobre os jogos? Fazer filme nunca vai ser a melhor opção. Para uma história do naipe da magnitude, que é a história de Resident Evil, a melhor pedida é uma série tipo Walking Dead, com 10, 12 temporadas, explorando cada coisa tranquilamente, com seu capítulo, expandindo mais o universo, falando de outras coisas que até no jogo não aparecem, que a gente sabe que tem. É a típica história interessante para você ter um seriado, uma série live action, maneira, com bons atores, caracterização legal, com um roteiro amarradinho, bacana, com bons efeitos, tendo um custo bacana por capítulo para ter uma produção bacana, ok? E sobre esses filmes aí, a ideia deles era fazer uma continuação disso aí. Eu espero que essa continuação nunca saia, porque esse filme não merece ser continuado. E os do Paul W.S. Anderson, junta quase tudo ali, tirando o primeiro que dá até para você se divertir. O resto é muito ruim, muito mentiroso, muita marotagem no roteiro. Não merece mais continuação daquilo ali. Resident precisa do que eu acho que Star Wars também precisa, se bem que essa série do Mandalorian, o Boba Fett, e o que está prometendo essa série do Obi-Wan Kenobi, está dando um reforço na desgraça que a Disney fez com a última trilogia, mas eu acho humildemente que tanto Star Wars quanto Resident Evil são sagas que são importantes e que merecem um reboot mais remake. que é você reiniciar aquilo ali, para quem ainda não está familiarizado, e refazer tudo. Bom, agora vai ser para os fãs. Beleza. E aí a gente esperar uma produção digna dessa série de jogos que é tão interessante, tão emblemática, que faz parte do nosso cotidiano e das nossas vidas desde muito tempo, desde o meio dos anos 90, para ser mais exato. Pelo meu critério das estrelinhas, esse filme aí é um filme de duas estrelas, perigando cair para uma. É um filme realmente bem ruim. Eu não recomendo que você faça grande esforço para ver esse filme. Porra, o que eu vi ao assistir esse filme foi só tristeza e punição, e sentir que perdi tempo da minha vida assistindo esse filme aí. Lembrando que essa é apenas a minha opinião, humilde e singela opinião, a respeito de Resident Evil, bem-vindo a Raccoon City. E eu não sou nenhum especialista em cinema, não sou especialista em roteiro, não sou nenhum crítico de cinema. Eu sou apenas um cara normal que tem um canal onde fala dos filmes que assistiu, e que gostou e que não gostou. Eu sou um cara normal, perfeitamente igual a você. Eu espero que vocês tenham conseguido chegar aqui até o final e tenham gostado desse vídeo, das opiniões que eu dei aqui. Espero que o vídeo tenha sido divertido de alguma forma para vocês que estão assistindo aí, que você está assistindo aí. Tomara que você tenha passado um bom momento, pelo menos, vendo o meu vídeo, já que assistindo esse filme, dificilmente você vai conseguir isso. E se você conseguiu chegar até aqui ao final, eu espero que você tenha conseguido. Digita aqui no comentário a palavra NEMESIS e deixa teu comentário. Deixa o comentário falando se você gostou do vídeo, se você não gostou, se você já viu o filme e gostou do filme, por que você gostou, quero conhecer você melhor para entender como funciona a sua cabeça. Se você já viu e não gostou, deixa o comentário também que eu quero entender também por que você não gostou, se você achou as mesmas coisas que eu, se você tem algum outro ponto que você achou bem ruim e que, enfim, para você é importante externar. Deixa aqui o comentário, o canal é pequeno. Eu vou, com certeza, ler o que você escrever. E até aproveitar em que o canal é pequeno, peço humildemente que você se inscreva aqui no canal, e acione o sininho, seja lá para que esse sininho sirva aí, que eu já vi e sou inscrito e aciono o sininho em vários canais e não recebo notificações da galera, de um ou outro, só que chega no meu celular. Mas, de qualquer forma, acione o sininho para dar aquela moral para o amigo, canal novo, eu conto com você. Meu Instagram passando na tela, me siga no Instagram, para a gente ter aquela proximidade. Siga o Instagram do Cinema Casual também, é importante seguir o Instagram do canal. Em breve eu vou trazer conteúdos lá no Instagram do canal para a gente ter uma interação mais interessante, diferente do que eu trago aqui, ou alguma coisa baseada no que eu trago aqui. E é isso. Desejo um grande abraço para todo mundo, fique todo mundo na paz e... Fui.